Atenção para o toque de 5 segundos. Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road Escola Coração. Eu vos apresento os meus brinquedos preferidos na atualidade. Valeu, vamos em frente que atrás vem gente. Tá vendo, mudou de verde para vermelho. Aí tá gravando, certo? Tá escrito gravar. É, e tá gravando. Então nessa hora você mantém a máquina bem firme, não precisa botar força nem nada não. Mantenha ela firme e sem movimentar. Se precisar movimentar, movimenta assim devagarzinho, certo? Dá uma muda de ângulo assim, entendeu? Sim. Aproveita e aperta de novo. Posso? Quando? Pessoal, eu quero mostrar a vocês o seguinte, as minhas duas paixões e uma delas é o meu telescópio. É um telescópio celestromo de 130 de abertura, 60, 600 milímetros. Então, o telescópio é muito bom. Com ele eu já cheguei a abrir quase todos os planetas possíveis que tem. Como vocês sabem, essa é a minha primeira paixão. Mas não é tanto quanto a minha coberroca. Então, até o que eu faço, nada. E já mais tudo bem. Dá um roleta. Então, visualiza bem isso aqui, ó. E dá as informações do telescópio. Então, o telescópio, 130 de abertura e 60. Deu um novo, muito bom, certo? Muito bem caprichado. Você transportou ele com muito cuidado. Agora ele vai viajar comigo na ponte, certo? Porque em muitos lugares aí que a gente para, tem um céu perfeito. E aí eu fico olhando as estrelas, mas sem um telescópio. Agora eu vou ter um telescópio. Bom, aqui está a minha probosa, certo? Então, e agora em diante. O telescópio e a probosa vão estar sempre juntos. Aí, rodando pelas estradas. A minha probosa, vocês sabem, é uma de 2011, 2012. Ela é refrigerada a água. Motor de 1.4. Motor muito bom. Com esse carro aqui, eu já rodei aí. Apesar do Brasil já. Já vim de Fortaleza para Joinville. Joinville eu rodei em toda Santa Catarina. Santa Catarina, eu desci para cá, parou. Agora estou estacionado aqui comigo, provisoriamente. Por enquanto, vamos ter que fazer algumas mudanças. E dentro dessas mudanças, uma delas é exatamente o que eu estou incrementando telescópio. Chega aqui só para mostrar o palácio. Bom, aqui, nessa bolsa aqui, essa bolsinha aqui que vocês estão vendo, é a bolsinha onde eu carrego o telescópio. Ele vai viajar diretamente aqui comigo. Você é um equipamento delicado. Ele vai estar sempre em cima da cama. Quando ele não estiver em cima da cama, ele vai estar aqui em cima do... Da bancada aqui, que é a bancada onde fica a pia. Certo? E a pia que é essa bancada aqui. Certo? Ele vai ficar ao longo dessa bancada aqui. Isso porque é um equipamento delicado. Ele viajando aqui, essa bolsa é própria. Também é da Celestron. Ele é própria para transportar autotelescópio. E essas peças deles, para tudo aqui dentro. E é por isso aqui que eu vou viajar. E com muito cuidado e muita tranquilidade. Valeu, gente. Obrigado, vamos em frente. E atrás, vem gente. Bom, então, como já falei, vou levar o meu brinquedinho junto com outro brinquedo. Vou juntar o lute com o agradável. Bom, quem estava no comando da câmera, eu estou aqui no condomínio da minha filha. Quem estava no comando da câmera, que era meu signo grafista, era a minha neta. Eu, muito linda ela. E eu, e ela é que fez essas filmagens. Eu acredito que ela tenha, como é que se diz, tem jeito para coisa. Eu espero que um dia ela seja um material de repórter, alguma coisa assim, quem sabe. Ela está fazendo os vídeos no YouTube. Espero que ela seja... Porra, ela vai dar no YouTube. Qual é o nome do teu canal? Deixa na descrição, deixa o link na descrição. É, depois eu boto na descrição o canal dela. Só que esse negócio de botar na descrição, eu sou muito aranha ainda na edição de vídeo. Eu coloco. Tá bom? Valeu. Tchau. Um abraço. Vamos de frente. Que a praia vem, gente. Que a praia vem, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto